Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 3 de novembro de 2024 em seu canal, Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Touro, hoje é um dia para refletir profundamente sobre os desequilíbrios em sua vida. Você pode se encontrar em um momento em que as coisas pelas quais você era apaixonado agora parecem mais pesadas ou menos inspiradoras. Se você sentiu recentemente que alguns aspectos, seja no amor ou no trabalho, perderam a faísca, não há razão para se alarmar. Este é um chamado do universo para parar e avaliar as energias que você está dedicando a cada área de sua vida. Às vezes, quando focamos muito em uma parte, como o trabalho, os relacionamentos podem sofrer, e vice-versa. O que está acontecendo agora é um convite para buscar o equilíbrio, para dar a energia certa a cada aspecto da sua vida. Como Alicia mencionou, às vezes achamos que temos que continuar pressionando incansavelmente, mas isso só leva à frustração e exaustão. Faça uma pausa, permita-se descansar e se conectar consigo mesmo sem precisar, fazer constantemente. Hoje é um bom dia para reconsiderar o quanto você está fazendo por necessidade e o quanto por desejo genuíno. Se você se pega fazendo algo simplesmente porque sente que deveria ou precisa fazer, é hora de repensar. A chave é agir de um lugar de amor, abertura e desejo autêntico. Essa energia pura é o que atrai movas oportunidades, seja nos negócios ou no amor. Lembre-se de que, como mencionado no texto, o que fazemos por medo ou necessidade é imbuído dessa energia, e o que queremos é que tudo o que você projeta nasça de um lugar de tranquilidade e alegria. Hoje pode ser útil passar algum tempo meditando, talvez até mesmo experimentando cura sonora, seja ouvindo música que eleva sua frequência ou simplesmente se conectando com a natureza. Esses tipos de práticas ajudarão você a alinhar seu chakra estrela da Terra e se sentir mais conectado ao presente, mais aterrado e preparado para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. No amor, é hora de abrir seu coração e deixar de lado as expectativas baseadas no medo ou na necessidade de controle. Observe como você se relaciona com seu parceiro ou com aqueles ao seu redor, e faça isso de um lugar de gratidão e sem pressão. O que realmente atrai e transforma é a abertura e a autenticidade. Permita-se ser vulnerável e confie que o que é destinado a você virá até você da maneira certa e na hora certa. Sua mensagem do universo hoje é, minha ansiedade não é baseada na realidade. Lembre-se de que a ansiedade geralmente vem de pensar muito sobre o que pode dar errado. Se você se sentir sobrecarregado, reserve um momento para fazer uma pausa, respirar e recalibrar sua energia. A vida não é sobre empurrar constantemente, mas sobre fluir, confiar e equilibrar cada área com amor e paciência. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Um rei de copas a energia do rei de copas hoje lembra que depois de ter passado por momentos de grande turbulência emocional, como se estivesse lutando contra ondas enormes, a calma finalmente chega. Esta carta fala de cura e maturidade emocional. Você sobreviveu a tempestades difíceis, touro, e agora é o momento de recuperar o equilíbrio e a paz que tanto merece. Permita-se curar, liberando todas as emoções aprisionadas, e abra seu coração para receber amor e compaixão. 2. 4 de copas esta carta marca o fim daquela fase de resignação e tristeza que você vem arrastando. O 4 de copas lhe diz que, embora você tenha sentido que tudo estava perdido, uma mão divina aparece para lhe oferecer uma oportunidade, uma saída para seus problemas. Hoje você pode sentir um ressurgimento da esperança. Essa ajuda, que pode vir por meio de uma pessoa ou mesmo de um sinal do universo, tem o objetivo de lhe trazer alívio e lembrá-lo de que sempre há uma maneira de brilhar novamente. Não ignore as bênçãos que chegam até você. É hora de receber. 3, 9 de ouros, ó 9 de ouros, vem como um raio de luz, touro. Esta carta fala de prazer e recompensa. Depois de ter trabalhado duro em sua cura e recuperação, é hora de colher as recompensas. Você começa a se sentir mais livre, mais confortável consigo mesmo, e isso se reflete em sua energia. Você está cuidando de si mesmo novamente, embelezando-se e aproveitando a vida ao máximo. A autoestima floresce e você percebe que é capaz de criar felicidade de dentro, sem depender de mais ninguém. Hoje, aproveite o sucesso e comemore suas conquistas. 4, o solo-sol é um grande presságio na sua leitura, touro. Esta carta simboliza clareza, soluções e enorme energia positiva. Se você tem duvidado de uma situação ou se sentiu preso, o sol lhe garante que as respostas que você procura estão chegando. Este arcano maior é uma promessa de sucesso e felicidade, de aproveitar o presente com uma atitude renovada. Hoje é um bom dia para dizer sim, ao que te faz feliz, para deixar a luz te guiar em direção a novas oportunidades que iluminarão seu caminho com alegria e abundância. 5, as de copas para fechar a tiragem. O as de copas é a manifestação divina de uma bênção emocional. Uma oportunidade romântica pode se abrir hoje ou talvez você encontre um projeto que o faça se sentir realizado. Esta carta vem para lhe dar um presente do universo, um sinal de amor incondicional que o ajudará a deixar para trás toda a dor e sofrimento que você experimentou. É o início de um ciclo cheio de novas emoções, onde a alegria e a gratidão se tornam parte essencial da sua vida diária. Touro, hoje é um dia de transição, de deixar a tempestade para trás e acolher a luz. O rei de copas e o quatro de copas nos lembram que, embora você tenha passado por situações emocionalmente complexas, está entrando em um período de cura profunda. O nove de ouros e o sol convidam você a aproveitar a vida, a cultivar o amor próprio e a deixar a abundância fluir até você. Por fim, o as de copas traz uma bênção divina, um presente que encherá sua vida de amor e plenitude. Prepare-se para receber todas as coisas boas que o universo tem reservado para você, porque hoje é o início de algo maravilhoso, cheio de alegria, paz e abundância. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje é um bom momento para avaliar como você está administrando sua energia em relação ao dinheiro. Você pode ter sentido ultimamente que não está alcançando os resultados financeiros que deseja, mas isso não significa que o caminho está fechado para você. O universo está pedindo que você observe seus padrões de pensamento e a maneira como você se relaciona com a abundância. Você está agindo por necessidade ou por confiança em sua capacidade de gerar prosperidade. É importante que você concentre sua energia no que realmente quer, sem colocar muita pressão sobre si mesmo. Quando fazemos as coisas por necessidade, projetamos esse mesmo sentimento de falta para fora, e é exatamente isso que devemos evitar. Reavalie suas metas financeiras de um lugar de amor e certeza, confiando que a abundância virá naturalmente quando você estiver alinhado com seu propósito. Não se esqueça de celebrar cada pequena conquista, mesmo que pareça insignificante. A gratidão é a chave para atrair mais sorte e oportunidades para a sua vida. Cada passo que você dá, cada meta que você alcança, está levando você a um estado de maior estabilidade e prosperidade. Hoje, tire um momento para ser grato pelo que você já tem e verá como essa energia atrairá mais bênçãos. Se puder, tire um tempo para meditar sobre suas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Você pode se surpreender ao descobrir algumas ideias que ainda mantêm que o impedem de se abrir para receber livremente. A sorte está do seu lado, desde que você consiga alinhar sua mente e espírito com confiança no processo. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de novembro são 12, 46, 35, 27, 9, 11. Amor diário. Se você está em um relacionamento, pode estar sentindo que a conexão não é tão forte quanto costumava ser. Não se assuste. Este é um bom momento para refletir sobre as energias que ambos estão trazendo para a mesa. Pode ser que tenha havido um desequilíbrio e ambos precisem passar mais tempo nutrindo o vínculo. Permitam ao outro o espaço para se comunicar abertamente e sem julgamento. Autenticidade é a chave para manter a chama do amor viva. Para os taurinos solteiros, hoje é um bom dia para trabalhar na abertura do seu coração. Pergunte a si mesmo se você tem se fechado para o amor por medo de ser magoado ou se tem buscado por uma necessidade de validação. Quando você busca o amor de um lugar de plenitude e não de um lugar de carência, a energia que você projeta muda radicalmente. A pessoa certa aparecerá quando você estiver pronto para recebê-la sem condições ou expectativas excessivas. Lembre-se de que o amor próprio é a base de qualquer relacionamento saudável. Passe um tempo hoje fazendo algo que você realmente gosta, algo que faz você se sentir bem consigo mesmo. Quanto mais você se amar, mais preparado estará para compartilhar esse amor com os outros. No trabalho. Hoje é um bom dia para reconsiderar o quanto você está fazendo por necessidade e o quanto por desejo genuíno. Se você se pega fazendo algo simplesmente porque sente que deve ou precisa fazer, é hora de repensar. A chave é agir de um lugar de amor, abertura e desejo autêntico. Essa energia pura é o que atrai novas oportunidades, seja nos negócios ou no trabalho. Lembre-se de que, como mencionado no texto, o que fazemos por medo ou necessidade é imbuído dessa energia, e o que queremos é que tudo o que você projeta nasça de um lugar de tranquilidade e alegria. Você pode estar enfrentando desafios de trabalho que fazem você se sentir um pouco preso. Isso não é um reflexo de suas capacidades, mas sim um chamado para reavaliar como você está administrando seu tempo e energia. Você está realmente focado no que você é apaixonado ou está simplesmente seguindo uma rotina por medo de mudança. Autenticidade e desejo genuíno são o que vão te ajudar a se destacar em seu campo profissional. Reserve um momento hoje para planejar. Reserve um tempo para anotar suas metas de curto e longo prazo e revisar se você está tomando as medidas necessárias para alcançá-las. Pode ser útil delegar algumas tarefas ou simplificar processos para reduzir o estresse. Mantenha-se positivo e concentre-se no que você pode controlar, em vez de se preocupar com o que está fora do seu alcance. Por fim, lembre-se de que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é essencial. Se você sente que o trabalho está tomando toda a sua energia, dê um tempo para si mesmo. Tire um tempo para si mesmo. Seus hobbies e relaxamento. Quando sua mente está calma, é mais fácil ver novas oportunidades e tomar boas decisões. Saúde. Hoje pode ser útil passar algum tempo meditando, talvez até mesmo experimentando cura sonora, seja ouvindo música que eleva sua frequência ou simplesmente se conectando com natureza. Esses tipos de práticas ajudarão você a alinhar seu chakra estrela da Terra e se sentir mais conectado ao presente, mais aterrado e pronto para enfrentar quaisquer desafios que surjam em seu caminho. Seu corpo está pedindo uma pausa. Touro. Talvez você esteja se esforçando demais, seja física ou mentalmente. Hoje é o dia perfeito para se permitir relaxar e recarregar as energias. Você pode considerar exercícios suaves, como yoga ou caminhadas ao ar livre, que ajudarão você a equilibrar sua mente e corpo sem criar mais estresse. A cura sonora pode ser particularmente benéfica hoje. Ouvir música relaxante, sons da natureza ou até mesmo praticar exercícios de respiração profunda pode ajudar você a liberar tensão acumulada. Conectar-se com seu ambiente é a chave para se sentir mais calmo e focado. Não subestime a importância de uma boa nutrição. Certifique-se de nutrir seu corpo com alimentos que fazem você se sentir bem, evitando aqueles que fazem você se sentir pesado ou desconfortável. Uma dieta equilibrada será refletida em seu nível de energia e sua capacidade de manter uma atitude positiva ao longo do dia. Família e amigos. A dinâmica familiar pode ser um pouco complicada hoje. Touro. Alguns membros da família podem estar passando por momentos difíceis e isso pode afetar a atmosfera geral. Em vez de reagir a situações que podem criar tensão, tente ser o pilar de calma e estabilidade que os outros precisam. Sua energia equilibrada pode ter um efeito positivo sobre aqueles ao seu redor. Passe algum tempo ouvindo seus entes queridos. Às vezes, tudo o que eles precisam é se sentir compreendidos e apoiados, sem julgamento ou soluções imediatas. A empatia será sua melhor ferramenta hoje e pode ajudar a fortalecer os laços familiares que às vezes são afetados pelas preocupações da vida cotidiana. Também é importante que você estabeleça limites saudáveis. Mesmo que queira ajudar os outros, você não pode negligenciar seu próprio bem-estar. Se você sente que certas situações familiares estão drenando você, não hesite em se distanciar um pouco e se concentrar em seu bem-estar emocional. Isso não significa abandonar aqueles que você ama, mas sim cuidar de si mesmo para que você possa estar presente de uma forma mais completa e autêntica. Hoje pode ser um bom momento para compartilhar uma atividade e família que permita que vocês relaxem e aproveitem juntos, seja um jantar especial, uma caminhada no parque ou apenas uma boa conversa. A conexão emocional que surge desses momentos é inestimável e ajudará você a se sentir mais próximo daqueles que ama. Compatibilidade Hoje, touro, você sentirá uma conexão especial com os signos de Virgem e Capricórnio. Esses signos compartilham sua abordagem prática e desejo por estabilidade, o que fará a comunicação fluir facilmente. Se você tem amigos ou familiares desses signos, aproveite o dia para passar um tempo com eles, pois a energia deles será reconfortante e motivadora para você. Por outro lado, você pode sentir alguma tensão com os signos de Aquário e Leão. Suas energias, mais imprevisíveis e voltadas para a espontaneidade, podem colidir com sua necessidade de estabilidade e ordem. No entanto, se você conseguir manter a mente aberta e aceitar seus pontos de vista, poderá aprender algo valioso sobre a importância de sair da sua zona de conforto. Escorpião também estará presente como um signo com o qual você pode ter uma conexão intensa hoje. Sua profundidade emocional ressoará com seu desejo de explorar o que está além da superfície, e juntos vocês poderão ter conversas significativas que os levarão a novas perspectivas. Por fim, com os signos de Peixes e Câncer, você encontrará uma energia que convida à reflexão e ao cuidado mútuo. Suas qualidades emocionais empáticas ajudarão você a se sentir apoiado e compreendido, algo que será particularmente importante em um dia como hoje. Sua cor da sorte hoje. A cor que vai te acompanhar hoje é o verde esmeralda. Esse tom simboliza renovação, paz e equilíbrio, qualidades que você precisa cultivar para se reencontrar. Vista-se ou carregue algo dessa cor para atrair a calma e a prosperidade que você tanto deseja. A frase do dia. Minha ansiedade não é baseada na realidade. Lembre-se de que muitas das preocupações que você tem são apenas criações da sua mente. Respire, confie e permita-se viver o presente sem o fardo do o que vai acontecer. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia.